Nos últimos anos, nas provas de vestibular Enem, tem aumentado de forma gradativa a perspectiva da antiguidade. Então, o ano passado já caiu questões ligadas à influência do mundo grego e romano, a tendência é aumentar. A prova do Enem é quase 70% do Brasil na estrutura dela, mas no ano passado já caiu algumas perspectivas de antiguidade e a tendência é dessa retomada da importância e da valorização do mundo greco-romano na formação da sociedade ocidental. Então, a gente vai terminar de falar sobre, terminar a nossa fala ali, a explicação sobre o povo hebreu, porque também é muito significativa no que tange os últimos acontecimentos na região do Oriente Médio. E depois a gente já entra no mundo grego, é legal porque a gente vai fazer uma ponte com filosofia, né? Porque é o berço aí do surgimento, do pensamento filosófico, principalmente quando a gente fala de Atenas. Então, a gente vai falar das características do mundo grego de maneira geral e fazer uma ponte aí com a filosofia, quando a gente falar dessa questão aí dos fundamentos da própria civilização ocidental, que são os fundamentos greco-romanos. Muito bem, então a ideia agora é a gente terminar a nossa explicação sobre o mundo, sobre o povo hebreu. Vou compartilhar minha tela com vocês. Vamos lá, peraí. Vamos ver aqui. Isso. Vamos ver, esperar aqui. Vamos ver aqui. Deu certo, gente? Deu. Deu, professora. Oi? Deu. Deu. Deu certo? Então, tá bom. Não consigo... Aqui. Nós já falamos... Nós já falamos da diáspora, né? Já falamos do grande libertador, tá? Mas o que aconteceu quando eles chegaram na Palestina, ou seja, na terra prometida. Então, historicamente, essa terra prometida já havia uma migração para essa terra prometida lá com o povo de Abraão. E depois, quando foram, se tornaram escravos do povo egípcio, conseguiram se libertar, o grande libertador da história do povo Abraão, é Moisés. E o objetivo é, novamente, chegar até a Palestina, que é a terra prometida. É bem interessante quando a gente fala nesse quesito, porque quando a gente estuda a Bíblia propriamente dita, a Bíblia é um grande livro da Antiguidade, serve aí como fonte histórica também para a Antiguidade. Na Bíblia, o povo egípcio, ele é muito citado. Na história egípcia, o povo hebreu é praticamente ignorado para os egípcios, né? Então, essa conotação, ela aí é bem interessante. A perspectiva de pensar a partir do povo egípcio, que não cita o povo hebreu, né? E o povo hebreu, que cita o povo egípcio como um grande povo que vai escravizar, que vai escravizá-los, né? Nós já falamos das doze tribos, né? Também. E aí, por isso, judeus, das doze tribos, nós também já falamos do tempo de Jerusalém. Ó, o reino de Judá, que eu falei para vocês, e o reino de Israel, por isso, é judeus, né? E aí, acaba ficando aí o nome judeus. E aí, quando nós temos a Segunda Guerra Mundial, a perseguição ao povo judeu, nós temos o movimento antissemitista por conta da história do próprio povo judeu, descendente do povo hebreu e descendente dos semitas. Já falei da diáspora, então, diáspora é dispersão dos judeus pelo mundo, né? Então, chegaram na Europa num número considerável, né? Ó, com a criação de Estados Unidos, então, o que acontece? Segunda Guerra Mundial, tá? A gente tem que lembrar que no contexto da Segunda Guerra Mundial estão acontecendo várias situações no mundo, né? Que é a própria questão da China, que também está num conflito, o Japão que está ali com ideias imperialistas aos chineses, a união do, por exemplo, do Partido Nacionalista com o Partido Comunista, que é o Partido Mao Tse-Tung, né? Com o Partido de Chiang Kai-shek, que vão expulsar depois os japoneses. E aí, em 1948 surge o Estado da Palestina, em 1949, Revolução Chinesa. Uma coisa, né? Está relacionada à outra, porque quando a gente fala da Segunda Guerra Mundial, a gente lembra da morte de seis milhões de judeus, a gente também tem que lembrar da morte de milhões de pessoas por Stalin e, na década de 50, milhões de pessoas também morrem na China devido à fome, né? Então, o grande salto para frente, o grande plano ali quinquenal do Mao Tse-Tung também é um desastre na China e milhões de chineses também morrem aí. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? Conflito árabe-israelense, morte, perseguição na União Soviética, morte de milhares de chineses na China, né? Então, no meio disso tudo, cria-se o Estado de Israel. Então, com o final da Segunda Guerra Mundial, com a libertação do povo judeu feita pela União Soviética, pelos Estados Unidos, a ONU, então, cria o Estado de Israel. Então, foi criado pela ONU o Estado de Israel para haver um movimento chamado Sionista. O movimento Sionista é um movimento de retorno para a terra prometida, que seria a região da Palestina. Que, historicamente, por conta da diáspora judaica, lá na Antiguidade, aquele território onde foi criado o Estado de Israel era um território dominado por palestinos, por árabes, por muçulmanos. E, de repente, eles vão perder 50% desse território, tendo que dividir esse território com o povo de Israel, com o povo judeu, que é esse novo país aí, esse novo território, na verdade, não podemos chamar de país, esse novo território aí, esse novo Estado, criado pela ONU. Então, imaginem só que, por séculos, árabes, muçulmanos, estão na região da Palestina. De repente, a ONU, em 1947, aí começa a se reunir, e aí decide, bate o martelo na formação do Estado de Israel. E aí, vem esse movimento sionista da Europa, indo não só da Europa, porque daí o que cria aí? Não é só, com o fim da Segunda Guerra Mundial, não é só os judeus, o povo judaico que está na Europa, e vai para Israel. Então, no mundo inteiro vai haver esse movimento, porque, afinal de contas, é a criação do Estado de Israel. E aí, como ele já tem com eles, o povo judeu, já tem esse discurso muito forte, de povo escolhido, de terra prometida, há um movimento mundial de retomada e de volta para esse território, criado pela ONU. Mas, obviamente, com a criação de Israel, acabou-se os problemas? Ou criou-se outros problemas? Ou se resolve um problema da Europa, porque os judeus não são bem vistos na Europa, não é porque o nazismo acabou, não é porque a Segunda Guerra acabou, ou porque Hitler morreu, que os judeus unidos venceremos. Que lindo! Vamos abrir as portas para eles. Não! Então, historicamente, é um povo que foi perseguido em vários momentos históricos e não é bem-vindo na Europa. Por isso que a ONU resolve, entre aspas, um problema europeu e cria um problema no Oriente Médio, longe dos olhos dos europeus. Esse é o principal objetivo. Em 1947, já tem o plano de partilha da ONU. Então, olha só, lá prova o plano de partilha em que cria o Estado para os árabes palestinos e outro Estado para os judeus. Jerusalém fica sob administração internacional. É um território historicamente conturbado. A gente tem que fazer uma retrospectiva e lembrar que, por exemplo, lá durante as cruzadas, o movimento das cruzadas, que é um movimento cristão de retomada do quê? De Jerusalém. Porque Jerusalém estava sob domínio muçulmano. Domínio cristão, domínio muçulmano. As cruzadas são movimentos que têm como objetivo libertar Jerusalém do povo muçulmano. Só que é muito além disso, as cruzadas, a partir da quarta cruzada, a cruzada já tinha também fins comerciais, mas o pano de fundo aí é a questão religiosa, libertar Jerusalém do povo muçulmano. E agora aqui, como vai ser um momento onde eu vou ter judeus, onde eu vou ter muçulmanos e vou ter judeus cristãos também, porque há uma cristianização do povo judeu. A gente tem alguns judeus que se tornaram cristãos. De maneira geral, os judeus esperam o Messias ainda, o Filho de Deus. E alguns judeus que se cristianizaram continuam ainda seguindo preceitos judaicos, mas já são cristianizados. Tudo isso aí, essa miscelânea, esse sincretismo juntos aqui. Então, só percebam, o Estado judeu, certo? E aí, o Estado palestino. Então, percebam, só para a gente poder entender, que todo esse território que está aqui, que foi dividido, ele era palestino por séculos de domínio muçulmano. E, de repente, cria-se o Estado de Israel e aí nós vamos dividir o território israelense e o território palestino. Contudo, os israelenses, eles não se contentam em ficar com esse território que já era um problema. Dividir esse território já tornou-se um problema. Mas o povo de Israel não se contenta. Então, olha só, a ONU pegou um Estado chamado palestino e dividiu, criando o Estado de Israel. Estado de Israel judeus, versus Estado da Palestina, árabes. Mas os judeus acharam pouco e invadiram as terras dos palestinos, que tiveram que se refugiar em outros países. Isso gerou e gera a guerra nesta região, rica em petróleo, que é a região da faixa de Gaza. Certo? Aqui, voltei no mapa, é um território bem conturbado, que é a faixa de Gaza, é um território estreito, mais comprido, assim, e é um território que, historicamente, desde a criação do Estado de Israel até hoje, é o território onde tem mais acirramento de disputas. uma região extremamente petrolífera. A gente lembra, por exemplo, da Síria, estamos aqui, o país sírio vive esse contexto com inúmeros, milhares de refugiados, porque na Síria é uma região também petrolífera. Então, nós temos dentro da Síria o Bashar al-Assad, que não vai sair do poder, que é uma região petrolífera. Nós vamos ter o Estado Islâmico, nós vamos ter situações dos curdos na Síria e nós vamos ter os rebeldes na Síria. É uma guerra sectária de grupos contra grupos dentro do país sírio. E o que acontece dentro da Síria? O povo civil está no meio desse conflito. Por isso, milhares de pessoas migrando. Aqui acontece a mesma coisa. Quando Israel não se contenta com o território que lhes é destinado pelo plano de partilha da ONU ou pela criação do Estado de Israel, ela começa a ampliar e quer ampliar esse território e faz com que muitos árabes, muitos palestinos, muitos árabes acabem se refugiando em outros países que são países ali perto. Então, Egito, Jordânia, a própria Síria, o próprio Líbano, olha ali, só para vocês entenderem. O Estado Árabe está em vermelho, o Estado Judá, e a cidade que é a cidade internacional, certo? Desde então, tem se travado um conflito entre palestinos, palestianos, que reivindicam o direito a um Estado no mesmo território. Gente, criou-se o Estado de Israel, mas não se criou o Estado da Palestina. Até hoje, existe essa disputa ou esse objetivo pelos próprios palestinos criar o Estado da Palestina que não foi criado até os dias de hoje. A maior contribuição histórica, então, do povo judeu é o monoteísmo, certo? Então, a religião muçulmana, ela traça alguns preceitos dos próprios judeus, um deles é o monoteísmo. Então, a primeira religião que se estabelece historicamente como religião monoteísta é a religião judaica. Isso já caiu em prova de vestibular, tá? Teve uma questão na UFIS que discutia essas questões religiosas e a pergunta era, no fim do contexto, qual é historicamente a primeira religião monoteísta que se estabelece? É a religião judaica, tá? O cristianismo ele é posterior ao judeu, ao judaísmo, tá? E a religião muçulmana também. Então, olha só, gente, os hebreus adoram o único Deus que chamam de Javé ou Iavé. Inclusive, na Bíblia, testemunha de Jeová, por exemplo, nas traduções da Bíblia para os testemunhos de Jeová, vem muito o nome Javé ou Iavé, tá? Na tradução cristã, na tradução neopentecostal, já não se usa tanto o nome Javé ou Iavé, porque ele aí é uma questão de tradução e interpretação do próprio livro sagrado de maneira geral utilizado pelos cristãos. O livro sagrado do povo hebreu, tá? É a Torá, né? Então, nós temos aqui só pra gente ter uma noção aqui, né? Uma perspectiva de análise. é o profeta Abraão, o libertador Moisés, né? O livro sagrado é a Torá, né? E a cidade sagrada pra eles é a Palestina, que é Canaã, a Terra Prometida. O cristianismo, profeta é Jesus Cristo, o livro sagrado Bíblia, é a cidade sagrada Jerusalém, tá? Islamismo, principal profeta Maomé, principal livro ao Corão, cidade sagrada da Meca. Só que Jerusalém é uma cidade extremamente importante para os judeus e também para os muçulmanos, né? O lugar mais sagrado para os muçulmanos é Meca, onde vai para a história muçulmana, onde o céu vai se abrir, né? E para os cristãos por conta da história de Cristo, Jerusalém, e para os judeus é Canaã, que é a terra prometida para o povo escolhido de Deus, que é o povo hebreu, que é o povo judeu. O símbolo judaico, né? O símbolo judeu é a estrela de Davi, né? Ela é encontrada, foi encontrada em pesquisas arqueológicas, em sinagogas, né? Aí é uma imagem de uma sinagoga em Carfarrão, onde se encontra essa simbologia, que vai ser muito utilizada ali durante a Segunda Guerra Mundial, né? Quando os judeus começam a perder seus direitos, as roupas deles têm que ser bordadas aí, como o símbolo judaico, que é a estrela de Davi. Tirar aqui. Pronto, voltei aqui. Galera, ah, o Johnny, certo, gente, até aqui, entenderam? Sim. Beleza? Então, assim, é só uma desses povos ali que são citados na última unidade da apostila, o mais importante para que a gente possa estar estudando, possa estar discutindo, é o povo hebreu por conta das questões árabes-israelenses. Nós voltamos a falar disso no terceirão, tá? No terceirão, o objetivo é estudar os conflitos árabes-israelenses, que a gente estuda agora no segundo bimestre, é esse contexto. Então, é importante a gente falar disso nesse momento, que é, falamos de história da Antiguidade, e depois nós retomamos isso lá no terceirão, quando falarmos dos conflitos árabes-israelenses. Muito bem. Então, dessa unidade, eu já pedi atividade, que era atividade relacionada ali, o mapa mental, né? Falando as principais características do povo fenício, do povo persa e do povo hebreu. E eu me ative na explicação a falar sobre a história do povo hebreu. Muito bem. Agora a gente vai entrar no nosso novo material. E é um material do segundo bimestre. certo? Que tem como título aí o povo é o mundo grego, na verdade, né? Então, é o seguinte, nós vamos ter duas unidades, aqui, segunda série do ensino médio. Nós vamos trabalhar, gente, então, unidade cinco, aqui, temos unidade seis e unidade sete, falando sobre a influência grega, ou seja, sobre o mundo grego. Então, nós temos duas unidades nesse trimestre falando sobre o mundo grego. A primeira unidade, formação do mundo grego, as questões políticas, as principais cidades-estados, né? e a próxima unidade nos aspectos culturais, filosóficos, mitológicos, né? A mitologia do mundo grego. Certo? Então, é o seguinte, a Bruna que chegou. Tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala de mundo grego, tá? A gente fala de mundo grego, entendam? Quando a gente fala de Grécia atualmente, é o país grego hoje. Quando eu faço uma retomada e quando eu tenho uma questão, mundo grego é a antiguidade. Então, isso tem que ficar claro, é uma questão conceitual. Mundo grego, antiguidade. Grécia, país hoje, tá? Por que que nós não falamos em Grécia ou em termos de país na antiguidade? Por quê? Porque a gente chama de mundo grego. Porque percebam que o território ocupado pelos gregos na antiguidade é muito maior do que o território da Grécia hoje, tá? Então, eles estão espalhados ali no entorno do mar Mediterrâneo. Por isso, o mundo grego, tá? Então, se a gente pegar um mapa, a gente vai perceber, tá? que eles estão espalhados em todo o território do mar Mediterrâneo, tá? E o mundo grego também está relacionado à seguinte situação. Os gregos, eles não têm, é diferente de a gente, por exemplo, estudar os egípcios, que é um território, que é um território de domínio lá do faraó, né? Onde eu tenho aí um rei. Os gregos, não. Historicamente, quando eles vão sofrendo algumas influências de alguns povos que vão chegando, eles vão acontecendo como se fosse uma diáspora, eles vão se espalhando pelos territórios ao longo do mar Mediterrâneo. E são territórios montanhosos, em que as cidades não têm acesso uma à outra, tá? Por isso, que quando a gente fala de mundo grego, são cidades-estados, as cidades são autônomas, cidades-estados são cidades autônomas, têm suas próprias leis, até pela geografia de sua localização. Então, eles têm contato com o mar Mediterrâneo, mas o território deles é extremamente montanhoso, então, isso faz com que as cidades, de certa maneira, sejam isoladas, tenham sua própria organização. Então, haviam inúmeras cidades-estados, e essas cidades-estados são cidades autônomas, com suas próprias leis, com suas próprias formas de organização. Então, faz com que tenha-se essa, vamos dizer, essa independência. Outra coisa que é importante falar, é que o mundo grego, eles não são conhecidos como gregos, eles não se vêem como gregos, eles se vêem como helenos, certo? eles descendem a hélade, hélade, a palavra correta. Então, eles se vêem como helenos, gregos, é a denominação posterior dada a esses, a essa ocupação, né, desses grupos, jônios, eólios, dórios, cretenses, né, que moravam no curso aí do mar mediterrâneo. Na formação do mundo grego, que é bem interessante, por exemplo, nós vamos ter ali a lenda do minotauro. Toda a questão lendária do mundo grego tem a ver com a perspectiva histórica também, né? Então, quem é o minotauro? Qual é a figura mitológica do minotauro? Bora, povo! Quem é o minotauro? É o homem e o touro e o minotauro. Homem e touro. É o guardião do labirinto. Isso mesmo, do labirinto. Então, vamos lá. O homem e touro, a figura, a mistura ali, antroposomórfica, ou seja, humana com animais, né, e o labirinto, criado pelo rei Minos, historicamente, nasce em Creta. o que é importante a gente falar? Tem toda uma simbologia. Então, na história, na lenda do minotauro, o rei Minos cria um labirinto para colocar o minotauro e anualmente os gregos têm que enviar algumas pessoas, né, e o minotauro vai devorar para acabar com essa voracidade desse ser mítico. Então, e nós vamos ter um grande herói que é Teseu que vai matar o minotauro. E na história, a história mitológica dos gregos, além da mitologia, além dos deuses, né, porque os deuses gregos são muito diferentes dos deuses egípcios, por exemplo. Os deuses gregos é forma humana, os deuses gregos se relacionam com os humanos, os deuses gregos sentem raiva, os deuses gregos se apaixonam, né, eles são imortais, mas eles têm relações com os seres humanos. Então, na mitologia grega, também é recheada de heróis, e Teseu é um dos heróis. Teseu é o herói que vai matar o minotauro. Mas, historicamente, se a gente for transpor, fazer uma transposição da mitologia para a história, qual é a relação. É porque, quando esse território do mar Mediterrâneo foi sendo dominado por povos que vão dar origem ao mundo grego, os cretenses da ilha de Creta já eram muito fortes, já eram comerciantes, já eram povo importante. Então, para demonstrar o poder, os gregos deveriam dominar os cretenses. Mas, como dominar? lá tem o minotauro e, anualmente, o povo grego é como se o povo grego fosse submisso aos cretenses, porque, anualmente, alguns jovens eram mandados para diminuir essa ferocidade do minotauro. Então, é uma relação de dominação. A partir do momento que surge a ideia de um herói, esse herói vai até o labirinto, consegue matar o minotauro, se apaixona lá pela filha do rei Minos, a Ariadna, que vai ajudar ele a conseguir matar o minotauro com o ovelo, enfim. Mas, vamos transpor toda essa questão mitológica para uma questão, para uma questão histórica, que é a relação do domínio que os gregos vão ter sobre os cretenses. Ou seja, o herói grego mata o minotauro. Os cretenses dominam Creta. Os cretenses dominam Creta é bom. Os gregos dominam Creta e mostram para que vieram. Ou seja, mostram seu poder. Começam a se identificar com a relação mítica do minotauro numa transposição histórica é que a formação desse mundo grego por vários povos, Eólios, Jónios, Dólios, né? Quando eles começam a se organizar, os cretenses já são um importante centro comercial. E eles dominavam essa região. Então, essa região, essa relação de dominação pelo mito é feita porque anualmente alguns jovens são mandados para Creta. a partir do momento percebem que o mundo grego, os gregos percebem que precisam dominar Creta, que era um importante estabelecimento com o centro comercial para mostrar o seu domínio, através da mitologia mostra-se então um herói matando o minotauro e aí o domínio desse novo povo se estabelecendo sobre os cretenses, tá? Então, historicamente nós vamos ter duas principais cidades-estados que estão contempladas em todos os livros didáticos, apostilas e também provas de vestibular, enfim, que é Atenas e Esparta. São as duas principais cidades-estados gregas, né? Com diferenças muito claras entre si. Atenas com uma perspectiva filosófica e Esparta com uma perspectiva militarista. Então, quando lembrar de Esparta, lembra do militarismo. Quando lembrar de Atenas, lembra da questão intelectual. E aí, quando a gente fala que Atenas tem um desenvolvimento muito maior de forma intelectual, valorização da democracia, com palavras como democracia, cidadania, política, são palavras de origem grega, da cidade de Atenas. onde essas discussões eram feitas. Então, não posso falar que em todo o mundo grego havia discussão ligada à democracia, a ideia de cidadania, a ideia de política, a ideia de dialética, de expor os seus pensamentos, né? De participação. Ela é restrita a Atenas. E o que é interessante, quando a gente fala dessa perspectiva, parece muito bonito discurso, né? Que democracia surge no mundo grego, a palavra cidadania surge no mundo grego, a palavra política surge no mundo grego, a maior participação e discussões estão relacionadas ao mundo grego. É um discurso politicamente correto e bonito. No entanto, todavia, contudo, na prática não funcionava assim. Foi importante? Foi importante, mas é um discurso extremamente elitizado. Quem tinha direito a participar da política? Somente atenienses, filhos de pais e mães atenienses. Mulheres não participavam da política. Pessoas de classes sociais que não fossem os descendentes, né? Ou que não fossem, que fossem estrangeiros, ou o pai ou a mãe estrangeira, não podia participar do aspecto político, não tinha participação democrática. Então, é uma democracia extremamente elitizada. E na Grécia, a democracia é uma democracia direta. Na nossa democracia, a nossa democracia é uma democracia representativa. Tá? Então, de quatro em quatro anos nós passamos pelo processo eleitoral. E por que a nossa democracia, ela é representativa? porque nós votamos em representantes. São todos que são, podem estar lá? Não, na verdade, é livre, obviamente, para quem quer participar da política. Desde que você tenha uma filiação a algum partido político para ser vereador acima de 18 anos, você tenha 18 anos completo, filiado em algum partido político e sendo aprovado, porque dentro do partido político vocês sabem que existem as reuniões e os possíveis nomes que são aprovados para serem os futuros candidatos, obviamente. Então, se você for aprovado dentro do partido político, dentro dessa representatividade, você sai candidato, é uma democracia representativa, porque eu voto, meu voto é naquele representante, tá? Ou daquele partido político, ou se eu não voto por partido político e o meu voto está ligado aos indivíduos, eu vou votar naquele representante X ou Y. Então, a nossa democracia é uma democracia representativa. A democracia grega é uma democracia direta. Todos têm direito à participação. Então, as ágoras são fundamentais. O que que são as ágoras no mundo grego, tá? A ágora era um lugar, é muito importante, por quê? Era um lugar de centros comerciais, tá? E esses centros comerciais, que eram locais de encontro das pessoas, também, são de encontros de pessoas, e o que é importante? Nesses encontros, se discutia política. Então, a ágora é importante, tá? porque é um lugar comercial de encontro de pessoas e onde se discutia política, tá? Então, a política é discutida dentro das ágoras. Nesse local de encontro, eram praças, gente. As ágoras são praças. São praças em que você tem o encontro dessas pessoas e aí as pessoas podem expor suas ideias. Por isso que é uma democracia direta, elas podem expor suas ideias, elas podem discutir através da dialética seus posicionamentos. Todo mundo? Não. Quem pode participar dessas discussões? Filhos de pais e mães atenienses. Quem pode participar dessas discussões? Homens, tá? Ou seja, ela é elitizada, mas, na sua essência, apesar de ser elitizada, ela é de forma direta. quem pode participar, participa de forma direta a essa dialética, a essa proposta de proposições de ideias. Por isso que a gente fala na filosofia que no mundo grego havia um sofistas. Porque como existe essa liberdade de participação, os sofistas são pessoas que tentam convencer as outras, nem sempre por argumentação. com uma argumentação assim, com a ideia somente de convencimento. Eu vou convencer a eles a minha ideia. De que forma? É verídico esses meus argumentos? Nem sempre. O importante é eu convencer essas pessoas que a gente falou lá na filosofia. Quando Platão e Aristóteles começam a discutir essa ideia de proposições, de ideias, e que eu tenho que ter argumentos de convencimento, esse pensamento vai ser antagônico ao pensamento sofista. Os sofistas vão sofrer uma série de oposição por parte de Sócrates, Aristóteles e Platão. Não vão gostar porque eu vou ter um grande número de sofistas e uma galera que daí vai estar seguindo o pensamento de Sócrates, Aristóteles e Platão que é a ideia de estabelecer o meu argumento. É de ter uma argumentação para poder ter essa discussão. Então é muito importante isso, a gente juntar e perceber a filosofia e a história agora, porque nós vamos estar falando de uma estrutura política, social, econômica, mas que está fundamentada também na filosofia. Certo? A nossa civilização, que é a civilização ocidental, tem como base histórica e filosoficamente falando, o mundo greco-romano. Certo? Gente, é um apanhado geral. Até aqui entenderam? Sim, sim, professora. Alguma pergunta? Johnny, eu estou feliz porque você está aqui, Johnny. Muito bem. Hashtag muito feliz, 26 alunos. Estou bem contente. tá? 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 É...